E foi assim que tudo começou, de uma maneira simples e bem rude. Nem eu imaginaria o que estaria por vir. Muita informação sobre aplicativos para tentar ajudar as pessoas. É, mas chegou uma hora de nós irmos por uma nova etapa. E darmos tchau para essa terrinha maravilhosa, talvez por um determinado tempo. Conhecemos pessoas maravilhosas, conhecemos Porto pela parte de cima. E também conhecemos Matosinhos pela parte de cima e outras cidades também pela parte de cima. Como eu falei, nem nós sabemos o que estava por vir. Mais um pouquinho de Portugal pela parte de cima. Com coisas simples que muitas vezes as pessoas deixam passar. Essas coisas simples e maravilhosas. E mais informação sobre os aplicativos conforme o meu estilo de trabalho e minha realidade. Levamos vocês por algumas entregas. Olha aí, o nosso cafezinho mineiro para tomar junto com o nosso presentinho. Que foi uma coisa muito bacana. Compartilhando a nossa vida simples e maravilhosa que nós tivemos aqui em Portugal. Fomos juntos em várias entregas. Esperando a chamada e editando o vídeo. Mostrando a funcionalidade de cada aplicativo. Mas a ideia não era muito isso. E sim, chamar a atenção para mostrar Portugal. Mas eu usei o aplicativo Sinceridade que eu nunca falei para vocês. Usando o aplicativo para poder mostrar algumas coisas sobre Portugal. Esse país lindo e maravilhoso. Momentos únicos que vão ficar guardados na memória. Vamos juntos pela sua cidade linda mais uma vez. Com uma dupla de entrega. E aí está aí o famoso McDonald's. O mais bonito, segundo algumas pessoas apontam. O mais bonito do mundo. Vamos dar uma olhadinha no dedo. É, vocês foram comigo. Nessa entrega aí simples. É, vocês foram comigo. E não falando somente sobre aplicativo de entrega. Mas aplicativo também de transporte. Mais aplicativo de entrega. Se você não viu esse vídeo aí. Eu fazendo entrega de carro. Volta no canal e assista ele. Ensinando todas as pessoas como fazem entrega. E mostrando a nossa realidade. Mais tipo de trabalho que a gente fez aqui em Portugal. Volta lá no canal que você vai ver esse vídeo. Ele é sensacional. O que não falta para a gente é o que, gente? Aqui é trabalho. Muito trabalho. Às vezes nem tanto bem remunerado. Mas, a gente consegue sim. Ter um estilo de vida simples. Podermos viajarmos com vocês. Nessa Europa linda. Conhecer pessoas maravilhosas que nós conhecemos. Fazermos amizades. Termos momentos de descontração. Conhecermos parte da história não só de Portugal, mas também da Europa. Nesse vídeo bem legal que nós fizemos ali na Espanha. Na parte da Galícia. Fomos até a Itália. Mostramos um pouquinho para vocês. E também fomos aonde, gente? Na Inglaterra. Foi muito legal conhecer a neve. E foi muito bom o tempo aqui. Conhecer paisagens maravilhosas do porto. E nosso canal acabou virando um espaço aberto para a gente poder lembrar daquelas pessoas que precisam de ser lembradas. E também dar voz ao povo para poder expressar a sua opinião. E aí tivemos mais coisas sobre aplicativos de motorista em Portugal. Onde eu pude passar um pouquinho de informação para vocês. Mas, como eu falei em alguns vídeos, é um ciclo que começou e está para terminar. E assim como eu comecei os vídeos com entrega, assim eu vou me despedindo de vocês e dizer para vocês até uma próxima oportunidade. E aí 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 E aí